Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu sou uma cheirosa, mini estudiosa Amos animais e faço mousse gostosinho de maracujá Se eu tomar um vinho, canto direitinho Eu não sou da dança, mas me amarro em samba Ai, ai, eu tô tão na dele Sonho só com ele Mas será que o leque aguenta Tanta qualidade assim no metro e sessenta Talvez já tenha tido outros lances por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho bem aqui Me chamar, que eu broto aí meia hora Me chamar, a sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele E eu nem falei que eu sou fã de poesia E me amarro se quiser jogar um fifa Bem mudeletezinha na pegada francesa Ah, eu tô envolvidão, agora só falta você Tá bom, é sério que você tá aí chorando por alguém que nunca vai te dar valor Porque eu não aguento mais te ver nessa situação E a única coisa que eu quero te pedir é que você se olhe no espelho e veja o quão linda você é E pra falar a verdade, teu sorriso É o sorriso mais lindo que eu já vi Ai, ai, eu tô tão na dele Sonho só com ele Mas será que o leque aguenta Tanta qualidade assim numa 360 Talvez já tenha tido outros nuances por aí Mas nada é comparado ao que eu tenho bem aqui Me chamar Que eu broto aí em meia hora Me chamar A sorte tá batendo na tua porta Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu tô, eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Isso é hit make